Abertura Boa jogada, uma rápida jogada do Grêmio Tomas Costa Pedalou, passou por dois Lá vem o garoto, lá vem o Grêmio Tomas, de longe, vai um Saltou bonito Fábio fazendo a beleza Douglas Costa Passou na categoria, passou no cardíaco Lá vem o garoto, faz o cruzamento na segunda trave Bola forte demais Douglas Costa Pabos Santos Douglas Costa Muita habilidade de garoto Devolução, Pabos Santos Douglas Costa É no drible Entre as pernas do Jonathan, Gil Lá vem na cobertura e zagueiro do Cruzeiro